Acontece no próximo domingo, dia 20, a segunda etapa do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta fase, as questões são das áreas de exatas e biológicas. Mais de 2 milhões e meio de alunos são esperados. Os professores orientam. É preciso manter a calma. Keep calm. Neste domingo, dia 20, acontece a segunda etapa do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos resolveram questões de matemática e ciência da natureza, que englobam química e química. A maneira que os alunos têm de aprender e fixar os conteúdos na memória é mostrando a importância da matéria. Primeiro, a gente tem a dinâmica de que vamos ensinar e vamos intercalar o aprendizado. E a coisa vai fluindo com naturalidade, eles vão aceitando, eles vão entendendo. E à medida que o aluno começa a compreender determinado tipo de disciplina, pode ser química, física, biologia, matemática, ele começa a ter o prazer de aprender. E aí entra o nosso papel de educador. Valeu a pena. O professor está otimista e espera um bom resultado dos alunos. Eu, particularmente, como professor, eu tenho a consciência de tudo aquilo que está no conteúdo programático do Enem, a gente passou para eles. Agora, aquilo que a gente sabe também, uns captam de uma forma mais tranquila, outros nem tanto. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, o importante é a gente entender que o nosso tempo é o tempo de Deus. E Deus sabe o momento de cada um deles. O Exame Nacional do Ensino Médio começou a ser aplicado no último domingo, dia 13. A primeira etapa da prova trouxe questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Samara está na segunda série do Ensino Médio. A estudante participa do exame para realizar uma autoavaliação dos próprios conhecimentos. Acredita que, desta maneira, estará preparada para a próxima edição. Eu acho que a prova do Enem é uma ótima maneira para quem quer testar, se você realmente conseguiu absorver o conteúdo, estudar durante o ano, porque ela aborda todos os conteúdos. É uma prova muito bem elaborada, muito bem aplicada também. E é muito importante você ter essa noção para saber como você está nos seus conhecimentos, você já ter o hábito de fazer todos os anos, isso vai te deixar um pouco mais tranquilo, porque você já vai saber o que esperar das próximas. Nesta outra instituição de ensino, os alunos foram se preparando ao longo do ano para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Foco e disciplina são indispensáveis para que os alunos consigam compreender melhor o conteúdo ensinado na sala de aula. Eu fiz um horário de estudos, eu estudo das 10h até as 10h30, basicamente por questões. A partir das 5h40 eu vou para as aulas e estudo através das aulas, vendo as aulas dos professores. A pessoa tem que ter aquilo na mente mesmo, se não tiver mentalidade para passar, não vai passar. O professor de Física, Leandro, conta que o método utilizado por ele para os alunos memorizarem o assunto é fazendo revisões pontuais ao longo do ano. A principal estratégia, no caso da nossa disciplina, foi sempre ao longo do ano fazer revisões. Então a gente não deixou para fazer a revisão só no final. A cada módulo terminado, nós fazíamos resolução de exercícios, tirando dúvidas. A escola sempre ofereceu aprofundamento, tira dúvidas ao longo do ano. Então essa, na área de exatas, é sempre uma ótima estratégia. Você ir fazendo revisões pontuais ao longo do ano para não ficar acumulado para o final. O professor ainda dá algumas dicas para quem vai participar da prova neste domingo. Nesse momento a calma, a tranquilidade é a melhor opção. Não adianta agora enfiar a cara estudando de última hora. Os alunos foram bem preparados, eles se esforçaram, eles estudaram. Então nesse momento é tranquilidade, passar momento com a família, procurar momentos alegres, divertidos. E esquecer a prova agora. Agora é o momento de esquecer da prova, ficar tranquilo. E que na hora da prova eu tenho certeza que aquilo que eles trabalharam aqui com a gente ao longo de todo esse ano vai vir e eles conseguirão o objetivo deles. E viva o Enem, né?